Jornal da Ronaldo A forte chuva que caiu em Piuí na noite dessa terça-feira 19, danificou parte do asfalto da avenida Querobino Morão Filho. Pedaços grandes de asfalto foram arrancados e levados pela força da água. O mesmo ocorreu na rua Amazonas. Depois que a chuva passou, uma equipe de servidores da prefeitura iniciou a limpeza da ponte da rua Floriano Peixoto, ainda na noite da terça-feira. O coordenador do setor de limpeza da prefeitura, Magno de Paula, o Gaguinho, interditou a ponte depois que viu algumas trincas no local. Na manhã desta quarta-feira 20, equipes do Departamento de Obras e Limpeza da Prefeitura continuaram o serviço. É o que explica o secretário de Obras, Edson Baiano. Nós estamos aqui empenhados nessa limpeza, após chuvas, desde as 6 horas da manhã. Trouxe a equipe efetiva da prefeitura aí, composto mais ou menos de 11 homens. E estamos levando praticamente a limpa. Agora vamos providenciar a lavagem da ponte. Em relação ao asfalto que danificou, tanto aqui na Avenida Querobino, quanto na Avenida, na Rua Amazonas, já está sendo providenciado também? É, o caminhão saiu daqui de Piuí, 6 horas da manhã, provavelmente já tem arcos, já deve estar carregando. Por volta das 10 horas, nós já estamos fazendo a recomposição da ponte da alimentação asfáltica. Edson, em relação a esse local aqui, a ponte da Floriano Peixoto, o que tem que fazer aqui para melhorar o escoamento da água? Quando projetaram a Avenida Querobino Mourão, eles fizeram as caixas de recepção de água embutidas debaixo do passeio. O que é que nós temos que fazer hoje? Afastá-la de debaixo do passeio, trazer ela para a rua para realmente captar as águas. Porque hoje, da maneira que elas estão, elas não captam as águas necessárias. Então vem trazendo um acúmulo de água desde o início da avenida até chegar em cima da ponte. O engenheiro da prefeitura, Lázaro Cardoso Campos, avaliou a ponte e descartou qualquer risco. Essa trinca é devido a... existiu uma ponte velha no meio aqui de onde estão essas trincas e foi ampliado para cima e para baixo da ponte. Então essas trincas já estão assim há muito tempo. É onde houve o encontro das lajes. Então está normal. Eu estive lá embaixo, verifiquei e não existe nenhum comprometimento da estrutura. O empresário Matheus Andrade, que tem um estabelecimento comercial próximo à ponte da rua Floriano Peixoto, disse que a enxurrada entrou na sua loja e que convive com esse problema há cerca de 20 anos. É o seguinte, tem mais de 20 anos que eu convivo com essa situação aqui. Desde que levantaram o nível da ponte, melhoraram ela, não fizeram o escoamento de água. Portanto, aqui desce água de três ruas e mais uma avenida. O que acontece? Ela encora toda aqui na minha porta. Como não tem escoamento, ela entra dentro do meu estabelecimento a vida inteira. O ano passado fizeram um paliativo aqui do lado, do meu lado, e ajudou um pouco. Então, não resolveu o problema ainda, porque é muita água que encora aqui na minha porta. A gente, quando faz uma crítica, a gente deve dar uma sugestão. E eu já dei essa sugestão. Que faça outro paliativo desse, do outro lado da rua, para melhorar o escoamento. Mas parece que o pessoal de engenharia da prefeitura não leva isso muito a sério. Eu não sei o que é o problema que leva a eles não fazerem isso. Porque eu estou aqui e eu vejo o problema de perto. E eles parecem que ignoram, ou não sei o que acontece. Então, a sugestão minha seria isso. Para aliviar o problema, porque a chuva é por Deus. É claro que a gente não tem como segurar. Mas, aliviar o problema nosso aqui, seria uma sugestão hoje, rápida e fácil e barata para a prefeitura. Mais um escoamento nas cabeceiras da ponte. E ontem, quem entrou água nessa loja? Entrou. Ontem, mais uma vez, entrou água aqui na minha loja, entrou nas garagens. E mais tarde eu fiquei aqui limpando. Hoje eu já levantei mais cedo, estou limpando ali. Então, a situação é essa. Eu queria dar, não quero fazer crítica, quero dar uma sugestão. Que melhore o escoamento da água. Quando eu vi outro temporal desse, ela tem para onde ir, não para dentro da minha casa. Jornal da Onda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.